oi pessoal aqui quem fala é lucas games aqui do canal de videogame hoje nós está jogando o pokémon e galera vamos iniciar aqui galera tá beleza bom que é um novo game professor né professor tá dando a dica para nós beleza eu tô jogando pelo controle galera beleza então tranquilo e a gente vai continuar a série vocês gostarem de continuar a série beleza aqui galera vamos aqui beleza vamos aqui né o professor carvalho estar aqui bota aí comentários deixe seu like se inscreve no canal e aperta o sininho nas várias coisas beleza bota aí comentários que vocês gostarem e também botarem aí no comentário de qual pokémon eu ia pegar beleza como que eu ia pegar vamos lá o meu nosso pokémon e ganha chama aqui de volta porque nós vamos comprar pegar um nosso pokémon isso sim galera então vamos pegar nosso pokémon e também não esquece de deixar aquele top de live beleza e vamos pegar né eu esqueci ótimo mundo beleza eu vou pegar ele eu vou pegar o um bom tia mano porque já mandou o o que o o moi favorito meu eu não cataloga então eu vou pegar ele vou olhar assim we nggak pegar o chamando não coisa recebemos queие mundo não ô não ah não vou no vamos não vamos botar um nômino tá aí aqui um pouco nome beleza Watchmener E vamos aqui Aranhada Vai Derrotamos galera Primeiro derrota Nossa semana melhor que o escuro Leve 6 Beleza galera Subi de nível Fica tanto grande assim O vídeo vai ficando por aqui E vou deixar de gostar amanhã Amanhã a gente vai ficar ficando por aqui Falou